Muito boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao webinar Estratégias para a Captação de Praticantes. O IPDJ, no âmbito do seu Programa de Capacitação de Clubes Desportivos, Clube Top, realiza hoje este webinar com o objetivo de dar a conhecer o excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelos clubes Leões de Porto Salvo e Lusófona Volleyball Club na captação de novos praticantes e, através destes exemplos, contribuir para a adoção de boas práticas que promovam o aumento da taxa de participação desportiva nos clubes. E para nos dar as boas-vindas, convido a usar da palavra o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, Vítor Patá. Obrigado, Filipe. Muito boa tarde a todos. Nós temos sempre aquela desculpa, existe sempre aquela desculpa dos problemas técnicos, mas, de facto, neste contexto hoje, desagradável para todos os participantes, nem o nosso melhor informático conseguiu resolver o problema. De maneira que eu renovo o pedido de desculpas em nome do Instituto Português do Desporto e Juventude e vou ser muito breve para não perdermos mais tempo, porque nós estamos aqui para ouvir duas experiências distintas de dois clubes. Um, o Lusófona Volleyball Club, que é liderado pelo Professor João Soldado, que é o coordenador e penso que fundador do Lusófona Volleyball Club, e também pelo Dr. Jorge Delgado, que é o Presidente do Leões de Porto Salvo, ambos os clubes, ambos dois exemplos. E um dos objetivos do Clube Top, do programa Clube Top, é precisamente nós partilharmos experiências, partilharmos boas práticas e estamos perante duas boas práticas que importa conhecer e, por isso, aprendermos uns com os outros, que é, de facto, um dos objetivos de capacitação deste programa, que é o Clube Top. Nós já atingimos muitos clubes, muitos dirigentes. Se não tivermos problemas técnicos, vamos continuar a incrementar esta experiência e esta partilha de conhecimento e transformar aquilo que são as experiências de cada um em conhecimento para poder ser utilizado e contextualizado em cada um dos outros clubes, porque eu, se conhecer a experiência do outro, vou aprender qualquer coisa com essa experiência e depois contextualizá-la no meu clube, no meu contexto, e é isso que se pretende. De maneira que eu faço aqui um agradecimento renovado, tanto ao João Soldado como ao Jorge Delgado e agradeço muito a vossa presença, agradeço a participação de todos os dirigentes, técnicos, treinadores que estão nesta sessão online, uns via Facebook, outros via Teams e desejo uma boa sessão que vamos acompanhar ouvindo e partilhando aqui esta boa experiência de cada um dos clubes que nos vão aqui ser apresentados por ambos os nossos jogadores. Muito obrigado e bom trabalho. Eu vou continuar aqui a acompanhar a sessão também. Muito obrigado. Muito obrigada. E para apresentar o trabalho desenvolvido pelo Lusófona Volleyball Club, temos connosco o João Soldado, coordenador e fundador do projeto da Universidade Lusófona, clube que atualmente conta com cerca de 200 praticantes femininos. É licenciado em Educação Física, pós-graduado em Gestão do Desporto e treinador de vóleibol nível 3. Foi diretor técnico regional da Federação Portuguesa de Vóleibol e docente e regente da cadeira de vóleibol da Universidade Lusófona. Atualmente é professor de Educação Física no terceiro ciclo e treinador de escalão de infantis. É também comentador do vóleibol da Sport TV. João, passo-lhe a palavra. Obrigado, Filipe. Obrigado, doutor Vídeo Bataco. É uma honra estar aqui a partilhar com todos o projeto do Lusófona Volleyball. Vou partilhar, ou tentar, Filipe, a partilhar aqui um pouco esta imagem, aquilo que de uma forma muito simples resumimos sobre este projeto, que é o projeto do vóleibol, claro, o vóleibol feminino, é a nossa identidade, a nossa essência, mas mais do que palavras, um pouco partilhar convosco esta, um pouco da nossa vida, da nossa identidade, nestes vários anos, nestes 17 anos de trabalho que já temos no Lusófona Volleyball. Muito bem. Filipe, se houver alguma indicação, por favor, ajude-se. Se houver alguma quebra, pedia só que me fosse dando algum feedback, se necessário. Muito bem. O Lusófona Volleyball foi, acima de tudo, é um projeto desta modalidade, criado nesta instituição há perto de 17 anos, é um projeto jovem, ainda muito jovem, e quando com a Direção de Educação Física, com o professor Dr. Jorge Proença, lançámos este desafio interno, transformou-se em algo muito importante para nós. Primeiro, uma missão muito forte de uma ligação com a sociedade, a ligação com a comunidade local, essencialmente, a zona de intervenção, e na altura, muito importante também para nós, uma participação muito forte no desporto feminino. Hoje, como vocês têm ouvido, e os dados, talvez, do IPDJ são muito claros, o Volleyball é uma modalidade com uma projeção muito forte e com uma aceitação elevadíssima nas mulheres, no setor feminino. No fundo, aquilo que pensávamos há 17 anos, hoje concretiza-se. É um espaço para a mulher, um espaço para a adulta, para as equipas de competição sénior, que também temos, evidentemente, mas um espaço de formação. Eu costumo dizer que é sempre uma moda, falámos em formação desportiva, mas esta moda em nós, para além de ser uma moda, é uma clara identidade. Portanto, é a nossa missão clara. Hoje, o desafio seria as estratégias, ou será as estratégias de captação de atletas para os projetos. Bom, e num projeto com as características, talvez um pouco diferenciadas, de uma coletividade com raízes já na sociedade local, num projeto que tem características jovens, de facto, esta é uma ação extremamente importante. Ter uma estratégia, ter um plano, ter uma forma de aliciar, recrutar, incentivar praticantes a aderir a esta modalidade, e, claro, a nossa emblema, a nossa camisão. Portanto, e aí, este desafio que aceitei com muito grado do IPDJ, foi, sem dúvida, muito cativante para nós, e aqui estou, com toda a honra, a partilhar um pouco da nossa experiência, e é apenas isso. É algo que fazemos hoje, algo que talvez, e mais à frente vão ver, também nós refletimos permanentemente sobre as estratégias, mas, acima de tudo, algo que é muito importante para nós. Portanto, lusófilo no voleibol, formar para competir. O que criámos, e na primeira conversa que tive com o colega Sérgio, nesta abordagem que fizemos, nós criámos aqui duas identidades, e que para nós, nós trabalhamos muito a comunicação, é algo numa estrutura, como os dizia há pouco, diferente, ou seja, não temos o grande nome, o nome do grande clube, não temos a história ainda e o passado que faz com que os jovens tenham a escolha para um determinado projeto, ou seja, para nós comunicar, chegar aos jovens é essencial. E, numa sociedade onde não só os jovens estão cada vez mais com outras ofertas, com a internet principalmente, é muito importante nós tentarmos chegar à nossa mensagem. E, para além da mensagem da identidade do clube, do lusófilo no voleibol, criámos nesta estratégia de captação o projeto Lusófilo na Kids. Bom, o Lusófilo na Kids é muito abrangente, é algo associado à instituição da Universidade de Lusófilo, ao clube que a representa, o Lusófilo no voleibol, mas numa faixa etária que dividimos até, neste caso, enquadramento escolar até o sétimo ano de escolaridade, é a nossa identidade inicial, a captação. Portanto, o projeto está depois subdividido entre a parte inicial, a captação, que está associada à competição, uma das vertentes, e depois dessa etapa também a estratégia de competição. Mas, por exemplo, hoje, num escalão no voleibol se chama infantis, portanto, o oitavo ano de escolaridade, a questão da captação está resolvida. Nós temos, nos escalões de base, equipas A e B, ou seja, em 13 anos de escolaridade do oitavo ao décimo ano, inclusive, nós temos 95 atletas femininos, portanto, temos equipa A e B. Portanto, a questão da captação não é tão importante a partir das infantis. Aí, chamaria-lhe mais uma detecção de talentos. Bom, captação de jovens, detecção de talentos, uma relação muito forte, isto para nós é muito importante, relação com a comunidade. Fizemos uma análise, quando começámos a idealizar este projeto, refletimos, renovámos esse mesmo projeto, e a nossa zona de intervenção, nossa área de intervenção, muito importante a relação com a autarquia local, a autarquia de Lisboa, é a primeira ligação muito forte que temos que ter, mas principalmente a ligação local, em termos autárquicos com a Junta de Freguesia, nossa parceira, e nós também parceiros da Junta de Freguesia, e também com a comunidade escolar, ou seja, os agrupamentos de escola que fazem parte da nossa zona de intervenção. E estamos numa zona muito rica em termos escolares, a zona de Lisboa, do Campo Grande, abrange não só a zona da Atene de Roma, em que tem várias escolas, alguns agrupamentos escolares e escolas, propriamente ditas, como também na zona do Campo Grande, alguns colégios, algumas instituições escolares, que são, e que podem ser, no nosso entender, fonte de primeira abordagem de captação. Bom, e depois, nós temos hoje, nos calões mais velhos, temos uma procura muito grande, temos atletas, inclusive, temos uma atleta que se desloca 4 vezes por semana das Caldas da Rainha para Lisboa, para a prática desportiva, estou a falar das Caldas da Rainha, temos algumas de Torres Vedras, temos algumas da Margem de São, portanto, hoje, o Lusófilo na Vallebol é procurado para, digamos, uma continuação de um caminho de excelência. Mas, a relação da comunidade, para nós, é muito importante. Ou seja, idealizámos e estruturámos o projeto em várias vertentes. Esta é uma delas, a tal imagem, a intervenção ao nível da tal comunidade escolar. Prática desportiva regular é uma oferta que temos, evidentemente, até estas idades, ou seja, o escalão que chamamos de mini-vallebol, que, em termos de comparação escolar, em termos de outras modalidades, é até o sétimo ano de escolaridade, portanto, abrange mais ou menos os 12 anos de idade. E temos treinos regulares. Hoje, portanto, tem um grupo sempre em formação. Hoje, o nosso grupo está formado com 45 praticantes, rapazes e raparigas. É uma idade onde ainda temos o vôleibol masculino e esta prática regular é a primeira. No fundo, é onde tudo vai parar, ou seja, onde todas as estratégias de comunicação podem resultar naquilo que queremos, ou seja, praticantes regulares e a continuação desses mesmos praticantes regulares. Mas, o segundo ponto que aqui temos é um trabalho regular em 5 escolas protocoladas. Nós temos técnicos que conseguimos também, isto é importante, talvez esta partilha, uma participação financeira da junta de freguesia, ou seja, a junta de freguesia financia diretamente um técnico para estar de uma forma regular no projeto de vôleibol connosco e esse colega está em 5 escolas protocoladas onde dinamiza a modalidade de vôleibol. Até a data presente, até a atualidade do projeto, não temos tido grande preocupação sobre o fidelizar na estrutura do lusófono ao vôleibol. Por exemplo, as federações festivas e, neste caso, a Federação de Vôleibol, tem um projeto que se chama Gira Volley, um projeto de captação de atletas. Nós não estamos inscritos no Gira Volley porque achámos que não era importante já, é algo que temos tido algum cuidado e parece-nos importante, sobrecarregar em carreiras de educação, logo de uma forma muito precoce, de uma forma, para nós, demasiado cedo, uma clara identificação com o clube. Neste caso, este trabalho regular em escolas é feito com a promoção do vôleibol, não com a estratégia direta da ligação ao clube. Mas, aqui, temos depois estratégias particulares. Uma delas, o campo de férias. O campo de férias do lusófono ao vôleibol é já dos maiores eventos de sucesso em termos da ocupação de tempos livres, nomeadamente no verão. Já tivemos um recorde de uma semana com 85 participantes, isto no período antes da famosa pandemia, no ano anterior, no verão, conseguimos voltar a organizar o campo de férias e esta é uma das primeiras formas, para além daquilo que é a importância da ligação à comunidade, de termos uma oferta para os pais da zona, para os pais residentes ou não residentes, neste caso, residentes ou trabalhadores na zona de Alvalade, por exemplo, é uma zona muito procurada, mas o campo de férias é claramente muito importante para nós e é, de facto, um espaço, um tempo, onde as crianças, jovens, podem passar das 9 às 18 nas nossas instalações com a modalidade de vôleibol. Portanto, este campo de férias é só com o vôleibol. Tem outras atividades, jogos pré-desportivos, mas o alvo é mesmo o vôleibol. Depois, o Open Day. Daqui a um bocadinho mais à frente vão ver alguma das fotografias do que já fizemos, mas os dias abertos é uma estratégia muito forte e é algo que eu recomendo muito para nós clubes fazermos. Portanto, tem que ser muito bem preparado em termos de comunicação, em termos de marketing, aquilo que é a palavra mais vulgar hoje em termos desta área, mas o Open Day é algo que é muito importante para nós. E no Open Day conseguimos ter uma forma de os alunos das escolas poderem estar nas nossas instalações, definindo um alvo prioritário em termos de idade e sempre as idades mais jovens e tendo também algo para eles, nomeadamente uma oferta, uma t-shirt, algo alusivo a que possam sair deste espaço com uma recordação e também uma lembrança. Isso é muito importante e algo que, se me permitem um parênteses, que é todas estas estratégias têm que estar associadas à qualidade de intervenção da prática desportiva. Podemos fazer tudo isto, podemos ter uma ótima estratégia de captação, mas depois se chegamos à coletividade, se chegamos ao treino, se chegamos ao lesófono ao vôleibol e o treino não é apelativo, se o treino não é bom, se a criança sai daqui defraudada, toda a estratégia vai ser, vai por água abaixo, se me permite o tempo. Bom, Open Day, o dia do amigo, algo que é muito habitual em muitas coletividades, ou seja, eles, os praticantes trazem um amigo, trazem um melhor amigo, trazem um colega de escola, é outra forma diferente de calendarizar, estar connosco e poder experimentar um pouco daquilo que é a estratégia do lesófono ao vôleibol e a prática desportiva. Depois e por último, o apoio ao desporto escolar e ao grupamento de escolas, aqui é mais abrangente. Por exemplo, aquilo que temos vindo a fazer e uma das prioridades da nossa instituição e do projeto é a qualidade da docência, neste caso, a qualidade dos nossos técnicos, a qualidade dos treinadores. Nós não temos ido em modas de, não temos um projeto profissional, ou seja, a nossa equipa sénior está na primeira divisão feminina, neste momento até está em último lugar, o vôleibol está com excesso no nosso entender de atletas recrutadas em termos profissionais de outros países. Bom, mas nós não fazemos a remuneração de atletas, ou seja, em termos do budget que temos, do orçamento que temos, nós preferimos que os técnicos sejam reconhecidos, conseguir premiar cada vez mais os técnicos para que o seu trabalho seja bem feito. Dentro disto, temos o privilégio hoje de ter connosco, uma oportunidade de vida quase, de ter connosco um colega, o professor Percy Honkan, treinador brasileiro, que está em Portugal não pela remuneração, evidentemente, mas pela afinidade e pela identificação do projeto, mudou para Portugal e é um técnico, é um privilégio tê-lo connosco, é um técnico campeão mundial pelo Brasil sete vezes. É um técnico que trabalhou só no Brasil durante 25 anos os escalões de formação. E o Percy é uma grande ajuda e, com ele, também, desenvolvemos um apoio ao desporto escolar, ou seja, ações de formação pequenas, ações de esclarecimento sobre técnicas, sobre movimentos técnicos e que possam, e certamente são, ser associadas ao projeto de los off no voleibol. E, com isso, também podemos estar na escola e não só fazemos uma divulgação junto do desporto escolar do nosso projeto, como, aí, para os escalões a seguir os tais infantis, a seguir ao mini voleibol, conseguir fazer a tal detecção de talentos. Não, aqui, uma estratégia de captação de atletas, mas, depois, uma detecção de talentos. Depois, a identificação com a modalidade local de prática. Isto é essencial e isto preocupa-nos muito, é a reflexão que estamos a ter, a tal partilha que vos fazia. Os meninos estão a ter, os jovens estão a ter voleibol nas escolas, nomeadamente nas escolas primárias, mas até que ponto é que consegue identificar-se com a estrutura que, neste caso, nós pretendemos que possam vir um dia a ser praticante. Através da divulgação de bruxuras, de um investimento na tal comunicação, a oferta de um voucher para o dia do amigo, a oferta de um voucher para um treino, a oferta de um voucher para comunicar e convidar o outro. Portanto, isso é muito importante para que eles tenham algo. E as crianças são excepcionais, são um verdadeiro ensinamento para nós, adultos. As crianças, por vezes, guardam de uma forma fantástica no seu quarto aquele voucher, aquela brochura que receberam e dão muito mais importância do que muitas vezes nós que recebemos um panflete na rua e deitamos para o chão, deitamos para o lixo, guardamos e nunca mais sabemos. Bom, mas as crianças dão muito valor. Portanto, a comunicação tem que ser, entre comas, agressiva, tem que ser didática, agressiva, tem que ser forte para que haja uma clara identificação com o projeto. O gosto pela modalidade é essencial e é algo que o voleibol hoje consegue resolver. Eu não sei se o PDJ provavelmente seria um estudo interessante a ter os números do regresso após pandemia, mas por aquilo que tenho assistido, por aquilo que tenho vivido no lusófono do voleibol, creio que o voleibol está, é uma modalidade privilegiada, que as pessoas estão a procurar muito o voleibol depois do regresso da abertura da prática desportiva e dos estrenos desportivos. Por último, há, por exemplo, a aprendizagem da técnica de passe e de ensino do voleibol através do jogo, ou seja, para nós é essencial, nos escalões de base, que haja um claro domínio da técnica de passe e que haja uma estratégia clara do ensino do voleibol através das situações de jogo reduzido, nomeadamente um contra um e dois contra dois. Tivemos uma experiência também, acrescento, muito interessante, através, e que achámos que, e correu muito bem, que a técnica, e nomeadamente aquilo que no voleibol se chamou ataque, a ação terminal, o ataque para o outro lado da rede, introduzimos nesta faixa etária a estratégia do ataque. E foi também uma forma de fidelização, portanto os meninos gostaram, os alunos gostaram, os praticantes gostaram, e foi uma forma de continuarem e de se fidelizarem nesta modalidade e neste caso no nosso projeto. Bom, depois, esta é uma imagem que vos partilho, é uma imagem do nosso pavilhão, que é um pavilhão com algumas limitações e que é nosso, é uma facilidade, nós temos às 17 horas, na maioria dos dias, ou às 16h30 é quando se iniciam os treinos de voleibol, até às 22h30. A faixa etária dos mais 9 vai das 16h30 às 18h45. Na prática eles, em casa de educação, saem às 19h, têm o seu banho tomado, o seu dia terminado, o seu descanso, que é muito importante, são horas, desculpem o termo, decentes para a prática discutida. Evidentemente, e há uma grande lacuna, o Dr. Vítor Pataco, algo que também pode, pode, na relação com a escola, é algo que neste momento, face àquilo que foram as limitações da pandemia, neste momento há um grande, um agravante muito grande, que as escolas estão a terminar tarde. A maioria das escolas têm horários até às 18h30, algo que não acontecia no passado recente. E isso está a impedir muitos jovens terem prática desportiva às horas mais, mais decente e também a criar algumas das coletividades, dificuldades no lugar de instalações, na utilização das instalações. Portanto, isto é uma imagem do dia aberto, num dia onde também foi feita uma iniciativa da Câmara e foi muito interessante, tivemos aqui uma participação muito agradável em termos da nossa projeção do espaço. Portanto, este espaço é um espaço que está preparado para a prática rolar, é aliás um dos espaços da lecionação da licenciatura de educação física, bom, mas é um espaço de treino, muito agradável em termos de treino, algumas lacunas em termos de competição, portanto é um bocadinho isto. Deixo só, para terminar a apresentação, Filipe, sei que estamos mais ou menos no tempo, deixo só esta reflexão, que é a reflexão que os partilha que estamos a ter neste momento. O grande problema, muitas vezes estamos a trabalhar para os outros, afirmo, muitas vezes estamos a trabalhar para os outros. E é um fenómeno que, com todo o respeito pelos outros, que infelizmente o desporto vive na cidade de Lisboa, os grandes clubes. E quem isto não está nos grandes clubes sabe que isto é um fenómeno que algo temos que não combater, de modo algum, evidentemente, mas temos que ter presente e temos que encontrar estratégias que consigam dar resposta a este mesmo fenómeno. E dou este exemplo muito prático. Uma estrutura como o Sport Lisboa Bifica trabalha na nossa zona, trabalha na nossa área de intervenção, ou seja, alugue instalações escolares onde nós captamos. E, por exemplo, a escola primária, nós fazemos a nossa atividade de vôleibol. Se os encarados de educação foram pesquisar na internet um local próximo, o mais próximo possível das escolas primárias, será certamente uma das escolas agrupadas onde nós intervimos. Ou seja, vão procurar, ficou o bichinho, ficou o gosto da modalidade, e se fizer uma pesquisa na internet, o mais próximo será outra instituição e outro fenómeno. Algo que, por exemplo, eu tenho defendido há muito tempo, que devia haver uma limitação sobre os clubes representados em determinada junta de freguesia e onde podem atuar. Porque senão não vamos conseguir uma ligação com a comunidade. Quer dizer, atuamos, damos uma resposta à comunidade local, mas depois são outros clubes com outra sede e que têm a verba necessária para alugar instalações, que ocupam essas mesmas instalações e que depois são uma clara concorrência ao nosso trabalho. Pronto, algo que estamos a mudar, ou seja, o que é que vai mudar aqui? Nós vamos ter que, na escola, criar uma clara identificação de um projeto. Ou seja, temos que criar estratégias de oferta, de captação, ainda mais fortes, mais agressivas, para que se consiga depois esta mesma captação. Pronto, foi um bocadinho isto. Este reforço do entrava ao desenvolvimento, mais algumas fotos estas do nosso campo de férias e um bocadinho isto. Esta imagem terminava, Filipe e colegas, com aquilo que é, esta é uma imagem que eu gosto muito, de uma imagem que não é tão recente, tem perto de três anos, mas é uma imagem de vida. Este é o nosso universo, é o universo das cores que há embaixo, das mais pequenas, até às mais crescidas. Bom, e este é o Lusófio da Volevó. Isto é um pouco da nossa experiência, da nossa atuação, que com muito gosto me foi pedido e que partilho com vocês e que partilho com todos. Muito obrigado. Muito obrigada, João. E agora para nos apresentar o trabalho desenvolvido pelo Leões de Porto Salvo, temos connosco o Jorge Delgado, Presidente da Direção do Clube, Empresário e Managing Partner em diversas empresas que atuam nas áreas de consultoria e de gestão e investimento, tecnologias de informação, marketing digital e esports. Foi CEO em diversos universos empresariais no setor da tecnologia e da informação digital. Em 2019, foi considerado pela Portugal Smart City Summit, personalidade do ano na área das cidades inteligentes em Portugal. Jorge, a palavra é sua. Boa tarde. Boa tarde a todos. Naturalmente quero começar por agradecer ao PDJ o convite, ao Dr. Vitor Pataco, ao Sérgio, tiveram a honra de me convidar. Nessa perspectiva é uma honra para nós, Clube Recreativo Leões de Porto Salvo, poder estar aqui hoje e naturalmente agradecer também a todos aqueles que estão a assistir a esta sessão. Eu nessa perspectiva gostava de partilhar um pouco com vós, que apesar de estar aqui a falar um bocadinho de um projeto e de vários projetos que estamos a desenvolver, numa perspectiva sempre, digamos, da formação dos homens e milhares do amanhã, gostava aqui de apresentar um pouco aquilo que é o Clube Recreativo Leões de Porto Salvo. Eu sou Presidente dos Leões há 24 anos, no entanto o clube foi fundado em 1970, comemorou em plena pandemia os seus 50 anos, em maio de 2020. Não obstante, essa perspectiva nós, em termos daquilo que é o clube, enquanto o seu dia-a-dia, claramente somos um clube, e estava acabado de ouvir o João, também a quem falecido pela apresentação que acabou de fazer, que somos um clube baixo. Portanto, naturalmente, apesar dos nossos 50 anos, continuamos e orgulhosamente, com tudo o que tenho de bom e de mal, mas claramente a não ser um clube imediato e, portanto, tudo aquilo que fazemos, fazemos muitas vezes, digamos, com muito amor e carinho, muita gente que ao longo destes 50 anos tem dado muito de si ao clube. O clube tem aproximadamente 4 mil sócios, mais de 900 atletas, tipicamente as modalidades que temos são o futsal, recentemente o futebol, falamos mais à frente, patinagem artística, o taekwondo, o karaté, o ténis de mesa, o atletismo, o fitness, portanto, são um conjunto de atividades que movimentam mais de 900 atletas. Em termos daquilo que é também, e permitam-me falar um pouco dos reuniões, apesar de falar efetivamente do projeto específico para a captação de novos atletas, falávamos um bocadinho que somos a instituição de utilidade pública desde o ano 2000, temos também a certificação de qualidade ISO 9000 desde novembro de 2011 e mais recentemente, portanto, na época de 2019-2020, também conseguimos o estatuto de entidade formadora 5 estrelas da Federação Portuguesa de Futebol, e neste momento, inclusivamente, somos o clube dentro da Federação Portuguesa de Futebol, o único clube que consegue ter o estatuto de entidade formadora 5 estrelas no género masculino e no género feminino. Portanto, claramente, a nossa atividade está muito centrada naquilo que é, com todo o respeito de todas as modalidades, duas modalidades principais, que nós identificámos como modalidades principais e, portanto, nessa perspectiva, nós, o futsal e a patinagem artística, a apresentação hoje, que vos vou fazer um bocadinho, está mais ou muito centrada naquilo que é o futsal, até porque um dos projetos principais que temos e que desenvolvemos atualmente está muito relacionado com a questão do futsal. Gostei de falar do futsal e falando do futsal, falávamos um bocadinho também, e ouviu o João também falar nisso anteriormente, nós temos atletas desde os 5 anos, desde os petizes até aos séniores e também temos a particularidade em todos os escalões, até inclusivamente nos séniores masculinos temos sempre duas equipas, portanto, petizes, traquinas, benjamins, infantis, iniciados, juvenis, júniores e séniores e no campo feminino a parte das iniciadas, das juvenis e das júniores, portanto, temos sempre em cada uma destes escalões e, por isso, na época 2019-2020, ainda antes da pandemia, digamos que nós tivemos a questão do efeito da pandemia, em 2020, do Covid, inscrevemos e federámos também há várias épocas consecutivas, somos o clube que mais atletas têm, federados na Federação Portuguesa de Futebol a nível do futsal. Temos a particularidade, como vos disse, de ter duas equipas em cada escalão e temos também algo que eu realço sempre, que eu acho que é uma boa prática, pelo menos nesta perspectiva acho que isso tem sido referido algumas vezes, que é, não temos equipa A e equipa B, portanto, nós claramente utilizamos as cores do clube e, portanto, a equipa do primeiro ano, geralmente os escalões desportivos, como os dirigentes, os treinadores, que estão à assistida, sabem, tem geralmente duas idades, portanto, a gente há equipa de primeiro ano chama-lhe equipa branca e há equipa de segundo ano chama-lhe equipa verde, portanto, é algo que já nos caracteriza e, digamos, nesse aspecto, acho que é algo que fica com a nossa identidade em termos daquilo que nós conseguimos fazer. algo que eu também permito-me isso de um orgulho ao fim destes 24 anos estar à frente dos sustentos dos reuniões é que eu acho que é o principal lugar que se pode deixar ficar e digo isto de uma forma afirmativa. Eu acho que se qualquer um chegar, como nos dizia, o nosso complexo social e desportivo que foi inaugurado em 2016, portanto, felizmente, tivemos essa possibilidade de inaugurar e a partir de dia tivemos um crescimento muito exponencial, portanto, passámos de 900 sócios para mais de 4 mil sócios, passámos de 240 atletas para os mais de 900 atletas hoje, mas, portanto, falar-vos um bocadinho que se perguntarem às pessoas que frequentam habitualmente o clube, aos nossos diretores, aos nossos sócios, aos nossos atletas, aos pais dos nossos atletas que são partem por terreno, naturalmente, num clube como o nosso, que se pudessem definir numa frase aquilo que é os reuniões de Porto Sábio ou como é que caracterizam os reuniões de Porto Sábio, eu seguramente arriscavo a referir que todos, a grande maioria vai falar que é a formação dos homens e mulheres do amanhã. Essa é efetivamente a nossa missão principal, é aquela que no dia a dia tentamos fazer da melhor forma possível. Falando-vos um bocadinho, não estou aqui para falar de pandemia, estou aqui para vos falar que isso, infelizmente ou felizmente, já falámos e ouvimos falar e infelizmente continuamos a ouvir falar, mas efetivamente numa coletividade como as reuniões de Porto Sábio, esta questão tal e qual que impactou no mundo, que impactou na sociedade, nos países, nas autarquias e naturalmente na vida de todos nós e naturalmente o desporto e em particular os clubes não ficam também sem ser afetados nesta perspectiva. E efetivamente trouxe aqui um desafio, trouxe novos desafios aos clubes e às associações como as reuniões de Porto Sábio e como os do género, que efetivamente há que fazer reação, há que funcionar em função daquilo que é a realidade. Nós, nessa perspectiva, também falando um bocadinho daquilo que nós estávamos a fazer e pensávamos que fazemos, isto foi uma casualidade, mas foi uma boa casualidade. Nós, em janeiro de 2020, todos os anos e tipicamente temos de fazer a aprovação do relatório de contas da época anterior, apresentar o plano de atividades e nós em janeiro de 2020, ainda longe de saber o que nos ia acontecer ou pelo menos da forma como depois aconteceu e aconteceu, eu não posso esquecer, no dia 12 de Março de 2020, os reuniões de Porto Sábio estavam a disputar, como sabem, nós disputamos já há 12 anos consecutivos a Liga Placar de Fute de Sal, em sério nos masculinos e estávamos a disputar. Tínhamos sido apurados para as meias finais da Taça Portugal em Matozinhos e foi quando soubemos, através da tração portuguesa de futebol, que a atividade ia ter de ser interrompida e, portanto, essa prova inclusivamente depois já não se terminou nessa época disputiva. Mas isto por dizer que nessa perspectiva de em janeiro de 2020, portanto, ainda antes deste dia 12 de Março de 2020, nós, quanto é a aprovação do relatório de contas, dentro daquilo que apresentámos, foi apresentámos um plano estratégico que nós batizámos que era um plano estratégico 2030, que no fundo é composto por um conjunto de 14 medidas, e 14 medidas que vão ao nível das condições de infraestruturas, da parte de comunicação em marketing, da parte inclusivamente da firmação da marca, de trabalhar nas redes sociais, trabalhar a marca numa perspectiva que hoje tem de ser trabalhada naturalmente no mundo em que vivemos, mas uma parte da internacionalização, portanto, nós inclusivamente podemos trabalhar e trazer, levar valor daquilo que em Portugal muitas vezes não se valoriza, a qualidade das coisas que se fazem e a qualidade do know-how e do conhecimento que existe, e portanto, nós trabalhámos nessa perspectiva também uma das métricas. E uma das outras era, claramente, nós temos hoje um pavilhão desportivo, um completo social desportivo com alguma dimensão, mas que hoje é manifestamente já pequeno para aquilo que é a nossa atividade e para podermos continuar a crescer. Nós hoje já diariamente temos pavilhões alugados à empresa municipal, que é o Ares Viva, onde praticamos algumas das nossas modalidades, mas nós já em janeiro de 2020, um dos objetivos que tínhamos traçado para esse plano estratégico há 10 anos era, claramente, desenvolver a nossa atividade em termos daquilo que era modalidades, atividades do outdoor, visto que já não tínhamos pavilhão para mais, tão depressa, julgo que não conseguiremos ter um outro pavilhão e, portanto, há aqui, digamos, pensar como é que podemos continuar a crescer, e isso é algo que motiva, e o continuado, e mais a equipa que cá temos já há muitos anos e que me acompanha, efetivamente nós próprios andamos a desafiar constantemente e depois de nos desafiarmos a nós próprios é preciso desafiar a equipa com quem trabalhamos, que são sempre uma parte muito importante numa organização, os nossos técnicos, a excelência dos nossos técnicos, e há bocado, ao pior, o João referiu isso também, que eu acho que é essencial, efetivamente, ter pessoas qualificadas e pessoas que trabalham bem, mas claramente, nessa perspectiva, aquilo que nós também tínhamos traçado era como é que íamos buscar mais atletas nessas modalidades. O que é que a pandemia veio trazer àquilo que era o plano estratégico que os Jairos Porto de Salve já tinham traçado em janeiro de 2020? Foi claramente antecipar, se calhar um ou dois anos, aquilo que nós já tínhamos perspetivado. E, portanto, aquilo que eu hoje vou falar, naturalmente adapta-se à realidade dos Jairos Porto de Salve, não quer dizer que não se possa adaptar a outras realidades, mas é preciso sempre nós, quando estamos nas organizações, eu costumo sempre utilizar esta expressão que é pensar fora da caixa, e, portanto, é uma quietude que tenho muitas vezes comigo própria e andar sempre a pensar como é que podemos fazer, o que é que podemos fazer diferente, o que é que podemos fazer para melhorar, e, portanto, claramente, há que encontrar no nosso habitat, no nosso ecossistema, o que é que podemos fazer de novo. E, portanto, nós estamos num concelho, numa freguesia, num concelho que no final dos anos 90, tivemos um processo muito grande de recessão social, portanto, vieram a viver pelo ano as mais de 6 mil novas famílias. E, portanto, nós temos, nesse tipo de ecossistema, nesse tipo de habitat, um conjunto de destinatários onde podemos chegar e onde queremos chegar. E, portanto, nós o que fizemos, claramente, foi aplicar e antecipar aquilo que tínhamos previsto fazer só a partir de 2022, foi ir fazer modalidades de outdoor e ir ao encontro daquilo que, no fundo, eu, em 97, quando cheguei ao clube, o clube ainda era um ringo ao ar livre. E, portanto, e nessa altura, tínhamos cá muitos, muitos meninos e muitas meninas que vinham cá até connosco e que eram dos barcos e que vinham um dos barcos depois se vieram juntar e, portanto, nós o que fizemos foi, primeiro, chamar novamente tudo aquilo que era a nossa equipa, reforçámos claramente com o conjunto, eu acho que os recursos humanos, nós, só para ter uma ideia, passámos dois técnicos que tínhamos a termo efetivo. Hoje já temos praticamente nove pessoas com contrato de trabalho com o Clube Regretivo de Leões de Porto Salvo, contrato de centeno, claramente pessoas capacitadas que vêm na área das ciências do desporto e da gestão do desporto e, portanto, claramente o que nós quisemos fazer foi traçar um plano de desenvolvimento do futsal. E daí temos batizado este projeto, portanto, reparem, motivar a equipa, portanto, foi que houve aqui que internamente motivaram os nossos técnicos, os tais novos objetivos e, portanto, começámos a desenvolver uma modalidade, uma atividade, claramente nós batizámos as academias de bairro, as academias de futsal de rua e que, no fundo, nós vamos à procura, vamos ao encontro destes jovens que vivem e que habitam nestes bairros. São, essencialmente, bairros onde há um gosto grande para a atividade física, muitas vezes nem sempre de uma forma coordenada e orientada e, portanto, nós aqui o que fizemos e traçámos foi um projeto que propusemos em boa hora à Câmara Municipal do Ares, portanto, o projeto era levarmos os nossos melhores técnicos e os melhores técnicos são mesmo os nossos melhores técnicos, portanto, treinadores de nível 3, treinadores de nível 2, alguns dos nossos atletas internacionais, alguns dos nossos atletas sub-19 e sub-21 e, portanto, levarmos a nossa experiência, as nossas metodologias, a um encontro, ao ar livre, aos pólidesportivos, em dois bairros sociais numa primeira fase, que foi ao bairro dos navegadores em Talaíde e ao Pátio dos Cavaleiros em Carnaxíde. E, portanto, o que nós fizemos nesse primeiro ano, propusemos em setembro de 2020 esse projeto à Câmara Municipal do Ares, que o conseguiu enquadrar, digamos, numa área que é os contratos locais de segurança e que nos apoiou, efetivamente, ao longo do ano de setembro de 2020 até setembro de 2021. Para terem uma ideia e seguir com o escrevente, sendo que hoje o tema não é falar dos números, estamos a falar de pessoas, mas é falar, essencialmente, também para darem uma realidade de onde é que passámos. Portanto, nós, como disse, em 2019-2020, inscrevemos e federámos 282 atletas na Federação Portuguesa de Futebol. Em 2020-21, foi nesta fase grande de pandemia do Covid, tivemos uma redução para 224 atletas e havia que fazer face e havia que combater essa quebra, digamos, do número de atletas. E, felizmente, acho que o conseguimos fazer. Nós hoje, para terem uma ideia, vou falar mais em pronoar já mais à frente, nós hoje conseguimos, só no Futebol, ter aproximadamente 400 atletas. Portanto, reparem, numa fase pós-pandemia, esperemos que seja pós-pandemia, portanto, conseguimos inclusivamente, já neste momento, ultrapassar o número de atletas que tínhamos antes da pandemia. O que é que o projeto, no que é que consiste? O projeto consiste, nós levarmos aquilo que conhecemos do Futebol e Sal, e vamos duas vezes, diariamente, à segunda e à quarta-feira, portanto, o escalão etálico que tivemos foi dos 6 aos 9 e dos 10 aos 12, e, portanto, todas as segundas e as quartas-feiras, durante o ano 2020 para 2021, das 5h e maia às 6h e maia, era o escalão dos 6 aos 9, e das 6h e maia às 7h e maia, o escalão dos 10 aos 12. O projeto foi, teve grande aceitação, nós tínhamos traçado um objetivo, e esse tinha sido o nosso compromisso, que a Câmara Municipal do Ares, em que cada turma, portanto, nós em cada bairro tínhamos duas turmas, portanto, em cada bairro tínhamos que ter, ocupar 40 jovens em cada bairro, portanto, 80, e posso dizer que quando fizemos o encerramento do primeiro ano de atividade, no dia 5 de setembro, agora 2021, tivemos 126 jovens e meninos e meninas aqui no torneio Inter Barros, que era, digamos, o culminar deste primeiro ano de atividade. Este projeto que tinha na sua agência e tem na sua agência, essencialmente, o mais importante não é ensinar a jogar o futsal, o mais importante é ir ter com os meninos, estar perto deles e passar-lhes alguns dos valores. Esse projeto tem, como contexto, também sempre 12, tem 12 sessões, portanto, nós aproveitamos, como isto é o ar livre, felizmente em Portugal não chove muito, mas sempre que o tempo não é propício a isso, temos uma sala alocada ao projeto e que nós temos 12 sessões preparadas onde falamos de temáticas como prevenção de lesões, os perigos da internet, a parte do futsal, a parte das redes sociais, a parte toda do Covid, portanto, temos 12 módulos preparados, novas profissões, portanto, onde encontramos aqui um conjunto de atividades que nós, uma vez por mês, pelo menos, realizamos uma sessão em sala. Isto porquê? Por experiência própria, já são alguns anos que trabalhamos em esta área, mas isto também acontece connosco, adultos, que é quando estamos a fazer alguma coisa que gostamos ou alguma coisa que gostamos de ouvir, geralmente estamos mais atentos, estamos mais disponíveis para ouvir e, portanto, nós vivemos o cão e estes meninos gostam de jogar à bola e de conviver e, portanto, aproveitamos também este espaço para fazermos muitos uso àquilo que é o nosso lema da formação dos homens e mulheres do amanhã. Portanto, nós aproveitamos estes momentos, uma vez por mês, temos essa sessão em sala de 50 minutos. Mas estabelecemos também objetivos e estabelecemos objetivos aos meninos e objetivos no sentido de eu defendo muito a média e a democracia e, portanto, nós um dos objetivos que fizemos aos meninos e às meninas era claramente premiá-los no tal turno de intervalos que se realizou ao final da primeira época. Então, entregámos a todos um kit de equipamento, uns calções, uns ténis, uma camisola e umas meias, mas eles tinham que ter um compromisso com o projeto. E o compromisso era um compromisso de terem um compromisso de 80% de solidariedade. Portanto, era um compromisso no sentido não algo que não fosse possível atingir, mas também para passarmos algo que nós, quando falamos com as escolas, quando falamos aqui com o grupamento de escolas, muitas vezes ouvimos esses comentários dos professores. Às vezes, neste tipo de situações, neste tipo de ecossistemas, há alguma falta de compromisso. não vai à escola, não fez os trabalhos de casa, não estudou e, portanto, nós quisemos também que este projeto ensinava aos meninos também nessa perspectiva que era importante também terem isso associado. Eu vou-vos passar aqui um pequeno vídeo, é um minuto só, algumas imagens. Eu vou-vos passar aqui um pequeno vídeo, é um minuto só, mas eu vou-vos passar aqui um um minuto só, mas eu vou-vos passar aqui um minuto só, mas eu vou-vos passar aqui um vídeo, é um minuto só, mas eu vou-vos passar aqui um minuto só, mas eu vou-vos passar aqui um minuto só, mas eu vou-vos passar aqui um minuto só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E porque já não temos pavilhão, portanto, tudo o que nós possamos fazer agora tem que ser ao ar livre e temos que fazer coisas ao ar livre que estejam próximas daquilo que nós sabemos fazer ou que nós temos feito bem. Portanto, lançámos também agora recentemente e nesta época desportiva, é como vos disse, andamos sempre a nos inquietar a nós próprios, um projeto nosso interno que é a Academia de Futebol e portanto estamos neste momento já a competir com duas equipas federadas, os Benjamins e os Infantis, nos campeonatos distritais da Associação de Futebol de Lisboa. Portanto, é um projeto, mais uma vez, que traçámos, como há 15 anos ou há 20 anos atrás, traçei um projeto para o futsal e o projeto para o futsal, que felizmente teve um crescimento e há 12 anos, como vos disse, que estamos na primeira divisão do Campeonato Nacional de Futsal, com a equipa mais representativa aos géneros masculinos, estamos no clube que mais atletas têm no futsal, somos a única entidade formadora certificada 5 estrelas. No fundo, agora é manter essa posição no futsal, mas claramente tentar, eu sei, já alguns me têm dito que é um objetivo quase intangível, mas nós traçámos um projeto que é há 10 anos, de uma forma progressiva, também para tentar nos campeonatos nacionais de futebol com a nossa equipa senhora. E, portanto, começámos agora, como vos disse, com estes dois escalões, que queremos começar e queremos começar de uma forma sólida e sustentável. Nós hoje, só no futebol, já temos 40 meninos e meninas, maioritariamente são meninos, que estão já a disputar os campeonatos distritais de futebol, e estamos a fazê-lo de uma forma que é, alguns destes meninos que nós encontramos nos barcos, isso também há bocado não o referi, também para nós tem sido muito gratificante, que é a teção de talento, é a captação de talento. E, portanto, também é algo que nós queremos fazer, é algo que também nós encontramos, encontramos muita qualidade, muito jovem com qualidade nestes barcos, e, portanto, nós, quando lançámos este projeto, lançámos este projeto num concelho, no Ares, que tem vários clubes de futebol, nós não estamos a ir buscar, nem estamos a fazer captações em meninos que estejam a jogar noutros clubes, o que nós também estamos a trazer é alguns dos meninos que hoje não estavam federados, não praticavam desporto federado, e que são nossos atletas hoje nos projetos de bairro, estamos a querer também trazê-los, uns já estão no futebol, claramente, mas isso é de alinear, outros estamos a levá-los para o futebol. E, portanto, como vêem, já temos aqui a nossa equipa, a verde é a de infantis, é a de Benjamins, a tal de camisola preta, é a equipa de infantis. Portanto, é um projeto também que temos a acarnear, para o ano que vem já queremos ter os iniciados e os juvenis, no terceiro ano os júniors, então só no quarto ano vamos começar com os xeras. Portanto, isto sempre de uma lógica integrada, mais uma vez, felizmente no nosso caso, que ao menos eu vejo isto assim, a pandemia vem-nos obrigada a acelerar quando é que nós estamos a pensar em implementar isto, mas isso está a publicar, portanto, nós em janeiro de 2020 já tínhamos traçado este plano da Academia de Futebol de Rua, do futebol e nessa perspectiva. Naturalmente, e num clube com as reuniões de Porto Salvo, temos sempre isto de presente, hoje estamos aqui, sinceramente, para falar de Porto, mas a nossa maior vitória é sempre o percurso de vida de cada um dos nossos atletas. E, portanto, também é uma preocupação que damos sempre grande àquilo que é o nosso dia-a-dia, é o que é que pedimos fazer para ajudá-los a crescer, para ajudá-los a ter oportunidades, para ajudá-los a crescer melhor. E, nesse aspecto, não nos demitimos, naturalmente, daquilo que é o nosso papel formativo na sua construção. Portanto, tentamos sempre encontrar algumas alternativas. Vou apresentar aqui duas que são diferentes do que poderemos falar. Portanto, este, reparem, até no nosso convidão hoje, este é um tema sempre que temos, a formação dos homens e mulheres do amanhã é algo que passamos sempre. E, portanto, aquilo que nós fazemos um bocadinho é preparar aqui algumas alternativas do ponto de vista educativo e formativo. Portanto, muito recentemente apresentámos uma parceria com a CISCO, em termos de aula multinacional, que também está no Conselho do Ares, está no Lagoas Parque, e, portanto, que hoje é permitimos a qualquer um dos nossos atletas, que 16, 17, 18 anos, que está indeciso o que é que deve fazer no futuro, e muitas vezes a gente sabe que é nesta é a fase que eles têm de definir o que é que querem fazer. Portanto, a possibilidade de ir online, ter informação online, ter em curso online de forma gratuita, essencialmente ligado muito com o mundo digital, com o mundo das comunicações, com o mundo da CBS segurança, com o mundo, inclusive, da parte toda da inteligência artificial. Portanto, acabámos de fazer muito recentemente e proporcionamos aos nossos atletas essa possibilidade. Eu também diria, isto do ponto de vista empresarial, e eu tenho sempre... Eu acho que hoje os clubes, quando atingem uma determinada dimensão, e determinada dimensão eu nunca vou enjeitar que somos um clube barco, mas acabamos depois também de não ser um clube mediático. E, portanto, eu sou daqueles que defende que os clubes hoje em dia, e com todo o respeito pela género associativa, mas que os clubes hoje muitas vezes têm de ser geridos como as empresas. E, portanto, também têm de ter uma perspectiva empresarial no seu dia-a-dia. E, portanto, aquilo que nós também tentamos, quando trazemos este tipo de valências para os nossos projetos, é, digamos, ajudar a fidelizar os clientes. Os nossos clientes são os pais dos nossos atletas, que pagam por um serviço, pagam por um serviço, e são exigentes por um serviço. E, portanto, eu, quanto mais qualidade tiver, e quanto mais eles reconhecerem, seguramente não vêm cá por só o menino, por pôr aqui o menino a jogar futsal, ou a patinar, ou a fazer taquando, ou a fazer caráter. Até não, vêm porque também vêm aqui alguém que contribui com aquilo que é a missão enquanto pais para o seu futuro formativo. Depois há aqui um outro tema, que naturalmente é um mundo que hoje em dia, isto não é desporto ainda, mas é uma inevitabilidade. Nós também muito recentemente inaugurámos em dezembro de 2020, eu costumo sempre dizer que nós não parámos os cegados, enquanto nos deixaram lá na rua, acabámos por o fazer. Portanto, inaugurámos também em dezembro de 2020, eu julgo que é das primeiras gaming rooms do país, tipicamente porque esta questão hoje do digital, do gaming, é uma inevitabilidade. Portanto, eu diria que também dessa perspectiva, e contrariu sempre aquelas questões que muitas vezes, eu quando tive de ter aqui em contato com o apoio de parceiros neste projeto, houve alguns que me diziam sempre, mas ó Jorge, a gente não anda a querer pôr os meninos na rua a jogar e tu próprio andas a pôr? E eu respondia, pois, mas ninguém pode estar 24 horas a comer, ninguém pode estar 24 horas a estudar, ninguém pode estar 24 horas a dormir, portanto também não se pode estar 24 horas a jogar com o computador, não se pode... Agora, o que é verdade, e eu costumo sempre dizer isto, é que não vale a pena pararmos o vento com as mãos. E hoje esta nova geração, e nós sabemos, quem tem o... Já no meu caso, já tenho fico com 34 anos, mas quem tem filhos pequenos, eu falo que muita gente que visita os leões, hoje muitos deles já não vêem televisão, vêem a Netflix, os outros estão a jogar, e portanto também tentamos que esta componente que nós temos hoje para a área da inovação e para a parte do digital, que também seja complementada com esta academia de esportes. E portanto também temos aqui um espaço que muitas vezes também tem sido complementado ao nosso projeto dos bairros, porque infelizmente ainda há muita gente que não tem, ainda há muito menino que não tem acesso a este tipo de realidades, e é sempre uma festa para eles, e nós permeamos-os, tal e qual como nós vamos visitar a cidade do futebol, também os trazemos a passar uns momentos na nossa gaming room, também temos cá ações com eles, onde vêm cá as novas profissões, nós, por exemplo, 65%, segundo os últimos estudos, 65% das crianças, pois, iniciam a sua vida escolar hoje, não vão ter nenhum dos empregos, pois, existem, quando acabarem a sua vida escolar. E portanto, nós também nesta sala, e trazemos-os cá, trazemos cá cá, seres youtubers, streamers, pessoas do área do multimédia, também utilizamos este espaço muitas vezes para ajudar naquilo que são as novas profissões, e a oportunidade de eles poderem conviver em específico. E por isso, em resumo, como vos digo, esta é a nossa realidade, o projeto dos bairros, o índios para a rua, acho que foi determinante para que nós conseguíssemos hoje continuar de uma forma sustentada, saudável, ambiciosa, eu acho que nessas coisas a última coisa que podemos alguma vez perder é a vontade de fazer acontecer, e portanto, isso é algo que eu acho que temos que fazer todos, acho que todos nós que andamos nesta realidade do desporto, uns mais amador, uns outros mais profissionais, nos reuniões portas, naturalmente toda a direção é amadora, mas eu costumo sempre dizer o não receber nada não quer dizer que não se faça as coisas de uma forma profissional, portanto, essa é a realidade, aquilo que é a nossa realidade foi adaptada àquilo que é o sítio onde estamos implantados, que é o Conselho do Ar, este é um processo que é a rede social, aquilo que foi o projeto que nós identificámos, flutu de sal de rua, e que mesmo numa fase de pandemia nos permite para restar, de ultrapassar até o número de defeitos que tínhamos antes da pandemia, é também ligado ao flutu de sal, porque é essa a realidade que tínhamos, portanto, mais uma vez, não significa que seja chapa 5 em qualquer um desses projetos, há também que ter, e é algo que eu passo sempre, esta mensagem, que eu acho que muitas vezes falta um bocadinho, que é, se me permite, que é estar atento às oportunidades, existe essencialmente, às vezes, programas, que podem ser aproveitados, que podem servir de uma fonte de financiamento, podem servir de uma fonte alternativa, e que nos satisfazem muito, em termos daquilo que é o nosso papel, enquanto clubes desportivos, enquanto associações desportidas. Por isso, da minha parte, mais uma vez, muito obrigado ao IPDJ, muito obrigado a todos, o que estiveram a escutarmos até agora, e bem hajam, e que hajam mais sessões destas, porque acho que aprendemos todos uns com os outros. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. E para terminar, passo a palavra a Sérgio Nunes, elemento da equipa do Clube Top do IPDJ. Obrigado, Filipe. Em nome da equipa do Clube Top, quero agradecer a participação de todos no webinar, e aproveitar a ocasião, para reforçar a divulgação da nossa medida Formação, que é uma das seis medidas do programa. Procura apoiar os clubes desportivos, a atingir os objetivos da sustentabilidade, e onde as relações entre estas medidas e as sinergias entre si estabelecidas amplificam impactos e potenciam resultados. Relembramos que a medida Formação consiste na realização de formação destinada a dirigentes e outras pessoas com responsabilidades de gestão nos clubes desportivos, com o propósito de desenvolver e atualizar os seus conhecimentos e competências. Esta medida apresenta um catálogo de formação com sete temas distintos que integram as principais áreas da gestão dos clubes desportivos. Em cada um dos sete temas do catálogo de formação Clube Top, são disponibilizados os módulos de formação, cujo número vai aumentando à medida que vão sendo sinalizadas, pelas partes interessadas, outras necessidades formativas e novas temáticas de interesse. Os módulos de formação Clube Top têm uma duração de duas horas e estão construídos para desenvolver e atualizar conhecimentos e competências técnicas capazes de serem aplicadas no imediato, com impactos visíveis na melhoria dos processos e na gestão dos clubes desportivos. Saiba como pode ser organizador, formador e formando módulos de formação Clube Top no portal do programa ou, em alternativa, entre em contato connosco. Teremos todo o prazer em responder às suas questões. Junte-se ao Clube Top. Muito obrigada, Sérgio. E damos por encerrado este webinar. Agradecemos a participação de todos e todas que nos acompanharam online. Fiquem atentos às iniciativas do Clube Top e do IPDJ. Muito obrigada. Uma boa noite. Podes ver o sol, mas se não o sentires, nunca saberás que é energia. Podes proteger-te do vento, mas se não deixares que te leve, nunca saberás que é liberdade. Podes fugir da chuva, mas se não te molhares, nunca saberás que é motivação. Podes contar as estrelas, mas se não as seguires, nunca saberás que são oportunidades. Podes me levando para um fogo que não me faz fulgurado me deixando errado A A B B É A M Ú LIMuge de Líos CREDITES A B C A M Ú LIMuge de Líos A B B É A B B A B B A E B A M Ú LIMuge de Líos A B B This fire is keeping me alive Making me believe I couldn't do without you Make it hard to live you think it's all about you You know I'll never be what you wanted this fire This fire tried to get this way Off on my shoulders, built up on my strength I'm finally taking over Não fiques na sombra, procura as respostas que precisas Insiste naquilo que te faz feliz Encontra formas de superar os obstáculos Valoriza todas as possibilidades Entenda a realidade e transforma na tua realidade Dá-lhe sentido, partilha-á com convicção, com paixão Descobre-te, completa-te, modifica-te As vezes que forem necessárias Alimenta a tua energia Encontra a motivação Dá uso à liberdade e agarra todas as oportunidades It's keeping me alive It's keeping me alive It's keeping me alive This fire, this fire It's keeping me alive Instituto Português do Desporto e Juventude A tua escolha A nossa missão Sabe mais em www.ipdj.gov.br www.ipdj.gov.br www.ipdj.gov.br